O Joel aqui, como? Quebrado velho. Porque o Joel já é velho. E aí, todo quebrado. Todo lascado, mano. Oh, mano. Nossa, nem consegui andar. Beleza. Quero achar ele. Calma aí. Depois tem mais coisa na casa. A outra coisa pra jogar com o Joel é muito mais pesado. Ele é maior, sei lá, mano. É muito diferente. Obrigado. Gente. 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 Ali! Onde ela saiu? Oh, cê! Que droga Eu defino que eu não estou na melhor condição De matar ninguém mais Mano Onde ela está? Como é que eu não estou bem não Ueeeeee Calma Bora agora Cadê os caras? Cadê os caras? Vem lá, Lord Vem lá Vem lá ou nada, você vai me dizer Vem lá Vem lá Vem lá Fica eles Vem lá Vem lá Vem lá Você espera aqui. Agora... A garota... Ela está vivo. Que garota? Eu não sei nenhuma garota. Focante, aqui. Eu vou tirar a garota. A garota. Ela está vivo. Ela é o caminho mais David. Onde? Na cidade. Na cidade. Agora você vai marcar isso no mapa. E melhor estar no mesmo lugar onde seu amigo também. Marcar isso. É lá. Você pode verificar isso. Vá perguntar ele. Vá. Eu vou te dizer. Eu não gosto de mentir. Eu não gosto de mentir. Eu não gosto de mentir. Focante você, cara. Ele disse o que você quer e... Eu não falo de mentir. É tudo bem. Eu acredito. Não, espera! Eu estou se aproximando. Eu estou a atender! Vou parar. Eu estou a atender. Eu estou a atender! Eu estou a atender! Eu estou a atender! Você realmente? Você é assim. O que é isso? O que é isso? Peguei o meu cabelo! Olha isso! Eu vou jogar. O que você disse? Tudo acontece por uma razão, certo? O que é isso? Ela se tornou agora. Não pode ser verdadeiro. Parece verdadeiro para mim. Ok. 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 O que está acontecendo com essas pessoas? Ok. Eu preciso de uma arma. Ok. Eu posso fazer isso. Ok. 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 uau uau beleza não to sem arma nenhuma velho gostou com a minha faquinha não vou sair matando os caras na faca ae quer dizer né se você vim pra cá eu vou ter que matar você cara desculpa obrigado ai deixa lá que se inscreve ok ok e 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 não e 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 bem-vindas a uma das partes mais pesadas do jogo não não visualmente mas psicologicamente Eu sabia que você estava muito forte. Você sabe que é tudo bem para desistir. Não há nada de desistir. Eu acho que não... É apenas não seu estilo, é? Você pode tentar. F*** você. Você acha que eu conheço? Deixa eu te dizer algo. Você não tem ideia o que eu estou falando. Ali! F***! F*** me! F***! 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 Cara, que porra de jogo é essa, velho? Ellie! 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 Você me ouviu? Não. O que? Olha, hospital. Aqui é onde vamos sair. Vamos, garoto. Bem-vindas ao final de The Last of Us. Feel that breeze?